Países do BRICS oficializam criação de um banco para financiar projetos de infraestrutura. Também foi aprovada a criação de um fundo de reserva de 100 bilhões de dólares para ajudar os países do grupo em dificuldade econômica. E veja também, Receita Federal paga nesta terça-feira as restituições do segundo lote do imposto de renda. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 89 milhões de reais foram investidos na estrutura de fibra ótica do país para garantir a transmissão da Copa do Mundo. Teste do pezinho em recém-nascidos ajuda a evitar doenças graves no bebê. Nos últimos oito anos, a rede pública de saúde fez mais de 19 milhões de exames. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de um milhão de contribuintes recebem nesta terça-feira as restituições do segundo lote do imposto de renda deste ano. Também vão ser pagos lotes residuais de anos anteriores, o que totaliza 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para saber se vai receber a restituição neste lote, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone, no número 146. O próximo lote da restituição sai no dia 15 de agosto. Durante os jogos da Copa do Mundo, a Telebrás transmitiu mais de 500 horas de áudio e vídeo em alta definição, sem nenhum problema técnico. Para garantir toda a estrutura de fibra ótica na transmissão do Mundial, foram investidos mais de 89 milhões de reais. Nenhum segundo de transmissão pela TV foi perdido durante os 64 jogos da Copa do Mundo. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Telebrás, a empresa de telecomunicações brasileiras, durante balanço de disponibilidade na transmissão. Quanto ao serviço prestado, nós tivemos 100% de qualidade, ou seja, não houve falha para o prestador, para quem nos contratou. Mas durante o evento, nós tivemos ocorrências, sim, em algumas eventuais ocorrências de quebra de fibra, de problemas de energia, em que o projeto de rede protegeu a prestação do serviço. Ou seja, você não tinha uma rota, você tem uma ou duas rotas, em alguns casos. Em alguns casos, a gente tinha três rotas para chegar em cada estádio. Durante o Mundial, foram mais de 500 horas de transmissão de imagens. Cerca de 15 mil quilômetros de fibras óticas foram construídas pela Telebrás para levar informação ao telespectador. Um investimento de mais de 89 milhões de reais. A transmissão funcionou da seguinte forma. As imagens captadas nos 12 estádios sede da Copa viajaram até a cidade do Rio de Janeiro, onde, então, foram distribuídas para mais de 200 emissoras de TV de vários países. A rede da Telebrás também foi utilizada para transmitir as imagens do circuito de segurança ao redor dos estádios. Os 15 mil quilômetros de fibra ótica que garantiram a transmissão dos jogos da Copa do Mundo 2014 vão servir também para levar a internet de alta velocidade ao interior do país. A ideia da Telebrás é aproveitar os eixos que ligaram a cidade-sede à rede de transmissão e ramificá-la até as cidades menores. A meta da Telebrás é que, até o final de 2014, o país conte com mais de 25 mil quilômetros de fibra ótica. Um exame que pode ser feito de graça em recém-nascidos e que previne contra doenças genéticas que não apresentam sintomas no nascimento, mas que, se não forem tratadas cedo, podem causar sérios danos à saúde. É o teste do pezinho. Só nos últimos oito anos, o Sistema Único de Saúde já realizou mais de 19 milhões desses exames. Um furinho necessário. A triagem neonatal, mais conhecida como teste do pezinho, é gratuita e está disponível na rede de atenção básica de todo o país. O exame é feito em recém-nascidos, de preferência do terceiro ao quinto dia de vida. Yasmin é a segunda filha de Fabiana, que sabe bem a importância do teste. É muito importante que dá para descobrir várias doenças que o bebê tem, por isso que é muito importante fazer. Do calcanhar do bebê são retiradas cinco gotinhas de sangue. Essa amostra é capaz de detectar dezenas de alterações genéticas e doenças graves. O tratamento precoce pode evitar sequelas irreversíveis. Essa é a vantagem do teste do pezinho, é detectar doenças assintomáticas, inicialmente assintomáticas, e diagnosticá-las. Aos 10 anos de idade, o passatempo preferido de Caio é jogar bola. Eu queria também jogar tênis ou basquete. E também é meu esporte favorito, também, futebol. Ele nasceu sem a glândula tireoide, responsável por produzir hormônios que regulam o metabolismo. E sem o tratamento adequado, desde bebê, poderia ter sérios danos mentais. Mas graças ao diagnóstico precoce do hipotireoidismo congênito, descoberto pelo teste do pezinho, ele hoje pode levar uma vida normal. Nasceu dia 30 de outubro de 2003 e foi diagnosticado dia 25 de dezembro. Então, eu costumo dizer que foi aos 45 do segundo tempo. Porque se eu tivesse demorado mais um pouquinho, talvez ele teria hoje alguma sequela. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 19 milhões de testes foram feitos pelo Sistema Único de Saúde nos últimos oito anos. E a triagem neonatal pela rede pública cobriu 82% do país no ano passado. Saiu do hospital, vai imediatamente ao laboratório e faça o teste do pezinho. É muito importante. Mais segurança na hora de comprar o berço das crianças. Desde o final de junho, as lojas brasileiras só podem comercializar berços que tenham a certificação do Inmetro. Entre os itens exigidos pelo selo de qualidade estão rodinhas com travas de segurança e bordas arredondadas. Na hora de montar o quarto do bebê, seja menino ou menina, não faltam opções. Mas a decoração e a beleza dos quartos não pode ser o mais importante. A segurança é o que deve vir em primeiro lugar. E para ajudar o consumidor, desde o fim de junho, é obrigatório que os berços vendidos tenham o selo de certificação do Inmetro. A certificação garante que os berços tenham itens de segurança como bordas arredondadas, superfícies internas livres de etiquetas e rótulos colados, laterais móveis com travas, que facilitam a retirada e colocação do bebê, colchões com até 12 centímetros de espessura para evitar riscos de sufocamento. Esta loja em Brasília já vende os berços certificados. As rodinhas, nesse caso, são quatro. Duas, pelo menos, tem que ter a travinha, né? Isso aqui é uma travinha, ó, para o berço não se movimentar. E outra coisa, se a pintura do berço, é bom perguntar sempre, né? E certificar se a pintura do berço é a tóxica. Os fabricantes tiveram um prazo de um ano e meio para se adequarem às novas regras. E os comerciantes, três anos. A partir de agora, só podem ser vendidos berços que tenham o selo do Inmetro. Mais segurança para as crianças e tranquilidade para os pais. Como Maria Tereza, mãe de Bernardo, de três anos e meio, e Luísa, de quatro meses. O berço do filho mais velho agora é usado pela caçula. A mãe conta que agora tem mais consciência sobre a necessidade do berço a atender aos padrões de segurança. Até pela inexperiência no primeiro filho, a gente nem focou tanto nessa questão da segurança, né? A gente vai procurar comprar um berço que tenha uma certificação, tudo direitinho, né? O Exército Brasileiro recebeu novas viaturas de lançamento de mísseis e foguetes. Os equipamentos têm alcance de 300 quilômetros e são considerados estratégicos para a defesa do Brasil. Essas foram as primeiras viaturas astros entregues ao Exército Brasileiro. São seis lançadores de foguetes e outros equipamentos, como uma viatura de comando e controle e um veículo que funciona como estação meteorológica móvel, além de uma bateria de mísseis e foguetes. Esses equipamentos são de última geração, têm alta precisão e capacidade para atingir alvos a uma distância de até 300 quilômetros. Essas viaturas foram produzidas aqui no Brasil e têm tecnologia nacional. Nos faz também sentir mais protegidos dentro de um mundo que ainda é muito marcado por incertezas e é onde a nossa estratégia tem que levar em conta necessariamente o elemento de desfazão. A aquisição dessas viaturas faz parte do projeto estratégico do Exército Astros 2020, que envolve ainda outras ações e tem investimento previsto de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais até 2018. A bateria faz parte de um contexto de um grupo de mísseis e foguetes para a defesa do Brasil. O Brasil hoje possui quase 7 mil cooperativas com cerca de 9 milhões de associados e 300 mil empregados. Investir na capacitação desse setor é fundamental para aumentar a competitividade das cooperativas, além de melhorar a renda do produtor. Essa cooperativa agrícola em Brasília tem 255 cooperados. São produtores rurais que se unem para garantir melhor renda e facilitar a venda de produtos. Aqui, os alimentos são separados, selecionados, cortados, embalados, enviados em caminhões para os principais supermercados da região. Em forma de cooperativa, o que a gente consegue hoje é acessar as grandes redes de supermercados, que de forma individual, dificilmente um pequeno produtor teria como estar acessando esses supermercados. Com isso, ele consegue ter um preço mais justo pela sua produção, levando uma melhor renda para a sua família. Além de fornecer toda essa estrutura, a cooperativa também incentiva os cooperados, que são os produtores rurais, a participarem de palestras e cursos de formação. Mas, para isso, a cooperativa depende de parcerias entre ela e empresas, e também do apoio de programas do governo. Entre os programas do governo para incentivar a capacitação dos produtores de cooperativas, está o COPEGênero, Programa de Gênero e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, que tem o objetivo de proporcionar educação, formação e capacitação aos produtores rurais ligados às cooperativas. Fazendo capacitação dos dirigentes do sistema cooperativo e, principalmente, na questão do corpo de associados, para que eles possam saber seus direitos, seus deveres e de como ele pode colaborar para um cooperativismo cada vez mais fortalecido. Hoje foi o segundo dia de reunião da cúpula do BRICS aqui no Brasil, em Fortaleza. E o grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou a criação de duas instituições. Um banco de desenvolvimento para apoiar projetos de infraestrutura e um fundo de reserva para socorrer os países do grupo em momentos de dificuldade financeira. E nós vamos ao vivo falar com o repórter Ricardo Carandina, que está lá em Fortaleza e acompanhou as reuniões do dia. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a você e a todos. O BRICS se reúne em cúpulas desde 2009. O grupo é uma aliança entre Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil, países que, juntos, apresentam números expressivos com relação à população, à produção de riquezas, à extensão territorial e também ao comércio. Vamos ver lá na reportagem. Somada à população das nações que formam o BRICS, tem quase 3 bilhões de pessoas. De cada 10 habitantes do planeta, 4 vivem num dos 5 países do grupo. E os territórios de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ocupam 26% da superfície da Terra. Os negócios entre esses gigantes se intensificaram nos últimos anos. Nos nove primeiros meses de 2013, as exportações entre os BRICS somaram 220 bilhões de dólares, 50 bilhões a mais do que o registrado em todo o ano de 2008. A China foi o país que mais vendeu para os parceiros do grupo em 2013 e foi também o que mais comprou dos outros BRICS. As exportações para outras nações passaram dos 2 trilhões de dólares. Esses países que historicamente são receptores de investimento passaram a flexionar seus músculos, passaram a investir em outros países. Por exemplo, no nosso caso, a Vale comprando minas em outros países, a Gerdau comprando plantas siderúrgicas em outros países, estratégia de negócio dessas empresas. Quando você soma isso tudo, dá uma estatística de crescimento do investimento externo do conjunto dos 5 países muito expressivo. A soma das riquezas produzidas nos 5 países foi estimada pelo Fundo Monetário Internacional em 15 trilhões e 700 bilhões de dólares, quase um quinto de todas as riquezas produzidas no mundo. O peso da economia do grupo começa a se traduzir em importância política nas decisões tomadas em organismos internacionais. E se você olhar em termos de paridade do poder de compra, que é um conceito desenvolvido pelo Fundo Monetário Internacional, você vai ver que a soma das economias dos BRICS já converge na direção de ficar muito próxima de ultrapassar os países desenvolvidos. Então, eles são realmente atores incontornáveis na economia mundial e são parte de qualquer discussão no sentido de melhorar o funcionamento da economia mundial, tanto que todos eles são membros do G20. Nesta sexta cúpula do BRICS, a segunda realizada aqui no Brasil, foram discutidos temas relacionados a crescimento econômico, inclusão social, redução da pobreza e respeito a recursos naturais. Também foram assinados quatro acordos, entre eles, os que criam um banco de desenvolvimento que vai ser responsável por financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos cinco países do BRICS e também em outras nações em desenvolvimento. E um fundo contingente de reservas que vai auxiliar, vai prestar auxílio a países do BRICS caso eles tenham necessidades financeiras. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, explicou como vai ser a gestão deste banco de desenvolvimento do BRICS. Nós já temos um rodízio estabelecido de quem vai comandar, mas o importante é que o comando será exercido pelo Conselho. Então, você tem a diretoria, a diretoria é constituída por um vice-presidente de cada país. E a cada cinco anos, um desses vice-presidentes se torna presidente do banco. Portanto, é bastante democrática a gestão do banco. Bem, nesta sexta cúpula foram discutidos vários temas, como a gente disse agora há pouco, e também foi emitido um documento chamado Carta de Fortaleza com as posições dos cinco países do grupo a respeito de temas internacionais. Vamos ver na reportagem. A importância histórica da sexta cúpula dos BRICS é comprovada pelos acordos que foram assinados. Assim, a presidenta Dilma Rousseff definiu o encontro dos governantes de Rússia, Índia, China e África do Sul. Foram quatro acordos, entre eles os que criam o arranjo contingente de reserva dos BRICS e o novo banco de desenvolvimento. O banco vai ter um capital inicial de 50 bilhões de dólares, que pode chegar a ser o dobro desse valor. O banco vai financiar projetos de infraestrutura, como ampliação, reforma e construção de portos, aeroportos e ferrovias em países do grupo e em outras nações em desenvolvimento. O fundo vai socorrer países do BRICS que tenham dificuldades financeiras. O capital inicial vai ser 100 bilhões de dólares. O crescimento recente dos países BRICS supera folgadamente o crescimento da economia mundial. Nossa atuação não é apenas uma manifestação do que somos hoje. Ela representa, sobretudo, o que queremos ser no futuro próximo e no longo prazo. Nosso ativismo não deve ser confundido, no entanto, com o exercício de poder hegemônico ou o desejo de dominação. Tampouco deve ser visto como uma opção estratégica, contrária ao interesse de outros países. A força do nosso projeto é o seu potencial positivo de transformação do sistema internacional, que queremos sempre mais justo e igualitário. O presidente da África do Sul disse que a cúpula foi um momento extraordinário e histórico, em que se viu pela primeira vez, desde o fim da Segunda Guerra, a criação de uma nova iniciativa financeira. Os acordos que foram assinados hoje marcam os nossos laços fortalecidos de cooperação nos domínios econômico e financeiro, que produzirão resultados tangíveis e impactos importantes nas vidas dos nossos povos. O primeiro-ministro da Índia disse que os BRICS têm a oportunidade de conceber o futuro dos países do grupo e do mundo. Esse banco dará apoio a outras nações em vias de desenvolvimento. Ele estará enraizado nas esperanças também dos diferentes países em vias de desenvolvimento. E o presidente da China disse que é necessário manter a abertura para fazer pleno uso dos pontos fortes dos países do grupo. Na verdade, isso invoca o espírito da cooperação e de parceria, algo que é único no nosso país. Nós precisamos manter o espírito da abertura para fazer pleno uso dos nossos respectivos pontos fortes comparativos, inclusive a cooperação econômica, no sentido de promover o mercado global mais amplo e promover e melhorar a cadeia de valor e trabalhar voltados para uma melhor economia em nível mundial. Bem, aqui em Fortaleza, a cúpula do BRICS conclui hoje as atividades. Os cinco líderes continuam as reuniões de trabalho amanhã aí em Brasília, quando se reúnem com presidentes, com líderes, com governantes de países sul-americanos. A próxima cúpula do BRICS, já marcada, vai ser em julho de 2015 na Rússia. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações aí direto de Fortaleza. Boa noite. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.